E hoje o Blox Fruits ainda se mantém como um dos jogos mais jogados do Roblox, não é novidade pra ninguém. Que ele veio crescendo conforme os anos foram passando, isso também não é segredo pra ninguém. Então, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você sabe como que era o Blox Fruits antes de todo esse sucesso? Como ele começou? Aonde ele chegou? Enfim, hoje tem um vídeo muito interessante onde a gente vai poder reagir a isso tudo, tá certo? E comenta aí já pra eu saber que update vocês começaram a jogar no nosso querido Blox Fruits. Então, já vamos aqui, ó. Vamos-se embora. E, ó. Mano, olha isso daqui. Isso daqui já é uma coisa interessante, tá? Tipo, update 1, ó. Tá o My Game aqui. Tipo, o Symbols, ela é o maior diferente. E antes aqui, os piratas aqui eram o Bug e a marinha era esse aqui, que eu não sei quem que é. Mas, tipo, hoje em dia não é o Bug aqui, tá? Teve a questão dos direitos autorais, então muita coisa mudou. Ó, Dark Blade, Bizento, Kurt Lester, Hippocatana, Warden Sword, Dual Harded, Pipe, Char... Cara, é verdade. Aqui só tinha o primeiro mundo, né, mano? Ele spawnou como marinheiro. Muitas das coisas ainda se parecem com o que é hoje, né, mano? Até porque eu acho que é isso que vai sofrer na op... Nossa, Bomb, Spike, Spike... Vamos ver quantas frutas tinham. Shop, Smoke... Nossa, era mais barata que a Flame. Ice, Dark, Light, Magma, Quake e Buda. A Buda era a mais cara do jogo. Doze frutas. Nossa, e você podia comprar fruta a qualquer momento, mano. O máximo de maestria era duzentos, cara. Nossa, essa magma aí era triste, hein. Essa magma ainda eu joguei ela, hein. Essa magma eu ainda joguei ela, hein. Cara, eu tô com medo... De... Tá dando direitos autorais, cara, na música. Eu não vou deixar não, porque eu não sei. Ó, aqui... Ó, já tinha lançado a String e a... A Fênix. Duas frutas novas aí. Nossa, veio a Fist... Nossa! Não tinha... No update 2 que veio a Ilha dos... Nossa, mano. Olha como o Bloxfritz era, cara. Ah, ó... Ah... Ah... Ah, esqueci o nome. O negócio ali da habilidade ia ter duzentos e cinquenta. Cara, eu esqueci o nome daquilo ali. Update 3. Vamos ver o que que veio no update 3, mano. E, obviamente, o cara que fez esse vídeo, ele teve que ir em vários canais. Porque, mano, isso aqui é raridade, hein. Deixa eu ver o que veio de novo. Ó, a Gomu Gomu já começou a ser mais cara. Não era mais ali antes da... Cara, mas já teve um mundo em que a Flame era mais cara do que a Gomu Gomu. Maestria. Lembrei o nome do negócio. Maestria já... Maestria já tava vendendo por duzentos e cinquenta. Nossa. Cara. Como o jogo era duro, mano. Olha o Enelo. Tipo, o Enelo é... Coisa. Ai. É a mesma coisa. Ó, agora tem as Game Pass. Ó, as Game Pass pelo menos se manteve o mesmo preço de antes, né. Isso deu pelo menos pra gente poder ficar feliz. Ó, a Gomu Gomu provavelmente deve ter vindo com a Gear 2. Nossa, cara. Como as frutas eram duras, hein, mano. Nossa. Ah, isso daqui era o puzzle pra você... É o puzzle pra você despertar ioro, né, mano. Mas ele não tá com ioro, aparentemente. Por que ele tá fazendo isso aí? Eu acho que ele deve estar tentando ensinar. Ó. 643 não era o level máximo. Ó, o update 5 eu acho que veio a última ilha. Nossa, o cara com vinte e dois milhões de money no primeiro mundo, cara. Esse aí é corajoso, hein. Tá, veio a Gravity. Nossa. Ah, tá. Aqui já não dava mais pra comprar as frutas. Tipo, igual comprou lá por money, né. Sem ela estar na loja. Agora, tipo, já tem a questão da loja. E, tipo assim, pelo menos a questão do preço parece que se mantém desde o começo, né, mano. E ele comprou, meteu o Jones e comprou a Gravity. Aqui, provavelmente, o level máximo deveria ser 700. A maestria ali já era 500, o máximo, né. A gente sabe que hoje em dia é 600. E... Cara, mano, eu fico pensando, tipo, o que as pessoas faziam antes quando jogaram, tipo assim. Porque, mano, no primeiro mundo não tem muita coisa pra você fazer. Eu acho que o povo devia se matar no PVP, mano. Igual uns malucos. Ó, estilo de luta que deve ter chegado. Ó, vamos ver. Learn, vamos ver. Ele acabou de aprender. É, ó. O estilo de luta, o Sharkman, cara, até chegou no update 5, ó. Nossa, ele é o Pana Maestria. Meu Deus. Nossa, esse aqui é corajoso, hein, mano. Nossa, essa época aqui, o Bloxfruits devia ser muito difícil. Tá, será que... Ah, não foi pro level macho. Ah, agora já tem os stats ali, ó. A gente podia fazer a... Os grupos, né? Os posters de procurado. Olha, ele tá explicando que agora tem os posters de procurado. Tipo, esse poster aqui nunca... Isso daí que eu sei é uma coisa que, tipo assim, você ganha... Derrotando a pessoa, tipo, você ganha mais balte, tá ligado? Mas... É uma coisa que eu não utilizo muito. Peraí que eu não entendi o que mudou. Pressure Canon. Ah, é a pau. É a pau. É a pau, mano. A pau veio no update 7. Isso explodiu o Enel. Caramba. E ainda não teve segundo Sia, né? Porque ele tá mostrando ali no... No primeiro Sia ainda. Tá, é como se fosse um TP. Que basicamente é no... Como a gente tá ligado. Tipo, ele dá um tapinha nele e se joga, né? Tá, o... Nossa, o update 8 que veio o segundo Sia. Aqui, essa daqui é a missão pra você ir pro segundo Sia. Nossa, só no... Cara, 8 updates pra ter o segundo Sia, mano. Oito updates. Cara, engraçado, né? Porque eu acho que o segundo Sia, ele veio no... O terceiro Sia, ele veio no update 16, né? Tipo, oito updates pra poder chegar lá. Será que no update 24 a gente vai ter outro... Outro oceano? Nossa, mano. Isso aqui devia ser coisa de maluco demais, né? Porque eu já imagino, tipo, como eu fiquei feliz quando eu cheguei no... No... No terceiro Sia, né? Porque eu entrei ainda e não tinha terceiro Sia. Já dei até uma dica de quando foi que eu comecei a jogar Blocks and Freights. E, cara, já faz tempo, tá? Tipo, eu jogo Blocks and Freights e devem fazer dois anos, ó. Ó, aparentemente o gráfico do jogo tá um pouquinho melhor. Não sei se foi sensação minha, ó. Ou se é, tipo, pelo que o cara tá gravando. Tipo, você tá gravando uma qualidade melhor. O menuzinho aqui em cima ainda não mudou. Ó, você pode ver que ainda tá um pouco diferente, ó. E, ó, aqui mostra um pouco do que mudou, ó. Adicionaram a Dog, level máximo 1100. Nova ilha. Estilo de luta secreto adicionado. Espada adicionado. E aqui algumas coisas de balanço, né? Tipo, a Fênix, o coiso. Coldal do V. Dark Blade. Acho que, tipo, nada de muito interessante. Algo... Não algo muito, tipo, que impactasse o jogo, né? Obson Sama. Quem que é o Obson Sama, mano? Ele tava level 1000, ó. Caramba, mano. Que doideira. Eu acho que ele vai mostrar a Dog, ó. Nossa, a Dog já foi... A Buda já foi a fruta mais cara. Tipo, várias frutas já foram as frutas mais caras, né? Comprou a Dog. Nossa. Nossa, por que que aqui tá branco? Nossa, o jogo era tudo brugado, mano. Ah, tinha que ativar o Haki da Observação pra funcionar o efeito Logia da Dog, mano. Agora não precisa mais disso, né? Tipo, a Dog, ela é uma fruta para a Messia, né? Mas, pelo fato do Haki do Katakuri ser avançado, ele consegue, tipo, funcionar como se fosse uma Logia. E aí, meio que, tipo, no Blocks Roots, eles colocaram ela como Logia pra já ficar mais fácil, né? Ó. Nossa, aqui eles adicionaram a Raid do Lau, é isso? Ah, ó. Já tinha a Ilha do Bolo, então provavelmente tinha a Raid. É, foi isso mesmo. Eles adicionaram no Update 10 a Raid do Lau. É uma coisa que poucas pessoas conhecem até nos dias de hoje, né, mano? Tem muita gente que não conhece o Lau, né? Eu acho que o Lau é um dos bosses menos enfrentados do Blocks Roots. Update 11. Nossa, esse aqui, mano, deve ter sido coisa de maluco, porque imagina. Mano, vai dar pra poder despertar. Porque, tipo assim, quando veio a Raid, devia ser, tipo, pra você poder despertar pela primeira... Que da hora, cara. Pera, o que que é isso? Ah, tá, é o mapa das Raids. Flame. Flame. Tá, ali, ali provavelmente vai mostrar as outras Raids. Ice. Então a gente tinha Flame e Ice. Tá. A gente chega na última Ilha do Ice. Beleza, ainda tem mais uma Raid ali que eu tô vendo. O que que será que é? Ah, é a da Quake. Nossa, esse daqui fuma que eu fui pouquíssimo. Tanto que eu não lembro. Se ele não coloca ali, eu não ia saber. Deixa eu ver se pela última Ilha eu ia saber. Ah, eu ia deduzir. Eu ia deduzir. Tipo, não ia ter certeza, né? Nossa, era só... Era... É, era só essas três Raids mesmo, na Update 11. Tá, Update 12. Ah, teve ó. Eu acho que isso aqui é o despertar da Light, né? É, é o despertar da Light. Mostrando as habilidades da Light, que da hora. Ó, 1250 é o level máximo que ele tá ali. A maestria já tinha ido pro 600. Eu não percebi se a maestria nas outras Updates já tinha mudado, né? Caramba, que da hora. Update 12 veio a Light. Só isso no Update 2? 12? Ah, aqui começou a vir o Barba Negra. É isso? Não, pera. Eu acho que... A Raid do Barba... Onde ele estava virou a Raid do Barba Negra, não? Tá, isso daqui era pra despertar qual fruta? Ah, String. Caramba, veio o despertar... Nossa, agora ela não é mais a String. Ela é a... Aranha, né? Aranha? Eu acho que é a aranha. Caramba! Nossa, mano. Essa aqui... Cara, essa daqui ela era difícil, mano. Ela era muito difícil na época, tipo... Que foi... Doideira. Despertando a fruta tudo, ó. Aqui já tinha a... A Yoro com a skin branca. Então já tinha entrado a Raid do Barba Negra, né? Não mostrou ali qual o Update que foi. Exatamente, mas já tinha entrado. Porque pra poder tinha que ter os dois fish, né? Então é, tá mostrando ele despertando... Nossa, 4 minutos e 20... Eles estavam fazendo a Raid muito rápido, mano. Será que antes era mais fácil fazer as Raids? Porque eu lembro que na minha época com esse tanto de level aqui... Ó, Update 14. Isso aqui foi quando eu finalmente comecei a jogar, tá? Foi no Update 14. Então, ó... Aqui foi adicionada a Raça Ciborgue. Cara, era rolezinho pegar... É ainda, né? Até hoje. Tem gente que não sabe como pegar a Raça Ciborgue. Também como pega a Raça Gol. Ó lá. Abriu o rolezinho ali. Cara, doideira demais, mano. Caramba, que nostalgia. Ó lá, agora ele vai pegar a Raça Ciborgue, mano. É de gra... Ah, não. É 2.500. Olha ali, ó. No roxinho dele. É o negócio do Ciborgue. Se bem que ele tem um negócio ali na skin... Tipo, da skin dele que tá atrapalhando. Ó o... Ah, ele tirou. Sharkman Karate V2. Ó, derrotou o Tid. Aqui, pelo menos, tipo, na época... É, isso aqui é real. Na época que eu comecei a jogar já tinha o Tid. Já era, tipo, já tinha o Sharkman e tal. Então, provavelmente, já tinha o Black Lag V2, né, mano? Provavelmente. Mostrando as habilidades, mano. Que doideira, cara. Foi no update 14 ou foi na 15 que veio a Dragon, né? Isso aí é doideira... Doideiraço demais. Mostrando as habilidades, como que era. Inclusive, mudou, né? Não é mais assim. Nossa! As cores de Haki! Nossa! Então, tipo assim, mano. Eu entrei na época que, tipo, tinha mudado muita coisa, cara. E eu não sabia disso. Nossa! Ó! E, tipo, eles adicionaram muitas cores. Se bem que eu fazia as cores de Haki... Não criticando, né? Mas não devia ser algo, tipo, muito difícil. Porque, tipo, você só muda a cor, né? Você pega a base ali e só sai mudando. Caramba, mano. Muito da hora. Poor Red. Winter Sky. Aí, update 15 aqui, ó. Kit. Ah, aqui foi a época que veio a Venom. Mano, eles pularam a Dragon. Não mostraram o update que veio a Dragon, não. Aí, aqui, já tava o terceiro Sia, né? O último Sia. E, assim, eu acho que a partida aqui pra frente já não tem mais muito, tipo, assim, que a gente vê porque já é o atual, né? Basicamente é o atual. Eu acredito que muita gente entrou no update 16 aí, update 15, né? Que foi o terceiro Sia, né? Vou deixar rolar aqui só pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que daqui, tipo, já não faz mais... Tipo, assim, já pra mim não é mais tanta novidade, né? Como eu disse pra vocês, eu já comecei a jogar na update 14. E, cara, é muito interessante a gente ver a evolução, né? Até onde o Blocks Fluid chegou e lembrar, tipo, como que foi realmente o começo. Porque, tipo, o começo não era um jogo tão famoso. E, obviamente, foi ganhando conhecimento conforme o tempo. E, assim, a gente vê que, tipo, as coisas demoram, mas acontece, né? Inclusive, a gente tá próximo aí do próximo update, que ele vai ser um dos maiores. Tipo, eu tô falando isso baseado no que eu entendo, né? E eu acredito que, tipo, vai ser algo maluco demais, mano. Espero eu, né? Então, cara, tô bem ansioso pra saber o que vai acontecer nesse próximo update. E bem feliz de ver, tipo, aonde o Blocks Fluid conseguiu chegar.